Música Ô beleza morcegada, sejam muito bem vindos a mais um episódio aqui da nossa Lenda dos Campeões 4 E galera, antes de enfrentar ali nosso impostor, que dessa vez eu vou derrotá-lo, eu quero nem saber Quero agradecer os comentários que não são fáceis de ler pra nenhum criador de conteúdo Eu realmente senti muita diferença desses 3 anos pra cá, né, sem fazer Pixelmon E depois, né, trazendo aqui pra vocês, senti a diferença no jogo? Não, não, não é tanto não, eu falo do público mesmo, sabe Porque, por exemplo, antes, né, antigamente eu tava acostumado com o que? A gente ia lá com os pokémons, batia, né, colocava as vantagens, tentava criar ali alguma coisinha nesse sentido E é ruim quando, pro criador de conteúdo assim, você vai lá, faz a parada E tipo, nesse meu caso, eu tô fazendo uma porrada de eventos e tudo mais Sem falar pra não deixar a peteca cair nos outros conteúdos também E no final das contas, tipo, tem muita gente ainda, algumas pessoas na verdade Tipo, monta, seu time tá sem estratégia, tem que montar uma estratégia e tal E não tô falando que você tá errado, vocês tão certos até, né, que comenta isso Agora, é que, assim, pra mim é muito louco isso Porque isso tá me fazendo entender o novo comportamento do público, que mudou O público não quer mais aventura, diversão, a galera quer ver desempenho mesmo, né E essa que é a mudança, e eu vou ter que me adaptar com isso, entendeu Então, assim, realmente, nessa Lenda dos Campeões, eu fiz muito old school, né Como eu fazia antigamente, que era o quê? Fazer os Pokémons da melhor maneira possível, né E tentar não mular tanto nas batalhas Eu já mulava antigamente e vou continuar mulando sempre, né Às vezes, por exemplo, eu esqueço que a Emily toma porrada do que é o Del, que é lutador Às vezes pode acontecer isso, às vezes eu esqueço Mas, assim, eu só não gostaria que vocês focassem tanto nesse erro, comparado que tem tantos acertos Você entende? Focar no erro e desvalorizar os acertos Isso é uma coisa que eu vejo que é do comportamento humano hoje, hoje em dia, né, 2022 Principalmente na internet, focar no erro e desvalorizar os acertos Mas, enfim, tá Eu queria fazer um pouquinho de desabafo aí pra vocês Mas, dizendo que também, a galera que tá falando sobre a sinergia, tá certo Tá certo E o que eu posso fazer é, nessa reta final, ver o que eu posso fazer Agora, de frente ao morte, eu não tenho nada que eu possa fazer Então, não adianta eu ficar chorando pelo leite derramado Entendeu? Eu vou ter que fazer o melhor que eu tenho aqui Agora, nos próximos, vamos ver, tá Vamos ver o que eu consigo fazer Vou pensar Mas, claro que eu vou terminar aquele tintear e aquele burrito que vocês estavam me pedindo Tá bom? Bom, é isso Vamos dar uma olhada agora, então, nos pokémons O que a gente pode fazer aqui pra derrotar o morte, tá E quando eu falo que é valorizar o erro e desvalorizar o acerto É que, por exemplo, se eu faço um vídeo que acerta os ataques Derroto todo mundo, igual foi nos últimos ginásios Sei lá, o vídeo pega 50 comentários Se eu cometo algumas gafas, alguns erros O vídeo pega 100, 150 Entendeu? Então, é mais ou menos isso, sabe? Mas, let's go Aqui, galera, o que eu tava pensando, né? Tava pensando que talvez a gente ia até utilizar o... Cadê ele aqui? O convertido, né? Ele não tá 100% e tudo mais Mas ele tem uns ataquezinhas aqui Como, por exemplo, o Reflect, né? Que tiraria um pouco dos ataques físicos Pelo menos por cinco turnos E como ele tá com a habilidade Pranksters Então, ele vai ter prioridade, né? Pra atacar, né? Ele dá prioridade pra movimentos E o Pokémon que mais tá quebrando a gente É o Eternatus Que ele toma de Dark, Psíquico, Ground e Ice Então, assim, como o Diamante parece ter sido um Pokémon interessante De defesa O que eu tava pensando? De usar algum Pokémon pra quebrar o máximo possível do Eternatus Para depois o Lacosta vir Derrotar o Eternatus e tentar bufar o Moxie dele E aí o que acontece? Como ele tá com esse Pano escolhido aqui Não lembro o nome desse Pano aqui O que acontece? Ele sempre... Ele... Ele... Ele ataca primeiro, entendeu? Então, o Pano escolhido Isso vai ajudar demais Tava pensando aqui também, galera No Black Mamba Seria... Acho que talvez importante Contra o Silk Yune dele Seria bacana O Hide and Power é Rock Mas ele é planta Contra o Ho-Ho, né? Que é fogo e voador Seria... Não seria interessante colocar de início De início Talvez seria interessante colocar o Bipolar Pra fazer um teste Sacou? Então eu colocaria aqui a faixa musculosa nele Só pra fazer um teste E a gente coloca... Tiraria... Eu tiraria a Lacraia por enquanto Embora ela também tenha aqui Um bom ataque contra o Silk Yune, né? Que é o Power Whip Mas... A gente pode ver Que na verdade, assim A faixa musculosa, na verdade, não Aqui é melhor E eu sinceramente Penso em tirar o Vegeta Talvez colocar o Convertido aqui, sabe? Daí na placa aqui, ó No Convertido A gente colocaria uma placa De Fada também, sabe? Aumentaria ali os danos E ataque tipo Fada Não sei Eu acho que eu testaria assim Nesse momento E daria uma olhada No que acontece Mas antes Vou testar com o Bipolar na frente Vamos lá, vamos testar Partiu Vambora Bipolarzão aí Hum... Manda Eu quero ver Quanto que ele vai tirar Sem fazer... Ai, o Gigantanorm Beleza Nice, nice, nice Tá bom Ai, o Zeus é nosso tanque A gente poderia Usar... Ai, ele tá sem um negócio ainda, né? Ele tá sem o Fakage ali, né, cara? Ah, olha aí Trocou, né? Sem vergonha A Lunala tem Ice Beam E eu boto fé Que ela vai usar Esse Ice Beam agora Então eu vou arriscar Colocar o Convertido aqui Beleza Vamos usar aqui o Reflect Beleza Ok Agora eu vou play Tirou um pouquinho de dano só Não tirou tanto Voltou ali Ué Como é que o Ho-Ho recuperou vida? Cara, essa eu não entendi, velho Não entendi Não entendi Isso é o seguinte Vai aqui Obstru... Eita Mudou pra usar a hora Flame Orb Nossa, aqui ela é Dark, né, velho Vai tomar aqui do Zero a Hora Então a gente muda pro Zeus Que ele vai usar Close Combat Não foi eficaz Ótimo Provavelmente ele vai voltar com O... A Lunala Então a gente põe aqui Isso Ok Agora a gente usa aqui O Knopf Off Beleza Funcionou Zero a Hora A gente volta o Zeus Não deu muito dano Agora não teria o que colocar Então vamos ter remoto Colocou o Silk Unique Que tem ataque de gelo Com certeza Ok, né Ele tá pensando no gelo Então eu vou colocar a Emilia Acho que ela vai tancar um daninho Ok Não, usou Scald mesmo Scald Beleza, beleza Tá Então vamos pegar Stab Com Facade aqui Dá um dano absurdo Ai Quase foi Beleza Facade novamente O Zero a Hora voltou Aqui não tem o que fazer Não tem porque a gente Na verdade Tem, na verdade A gente poderia voltar com o Zeus Aqui na real Ali Agora o Terremoto Ah, você trocou Né, seu bichão louco Tá, não teria muito o que fazer Agora, né Então A gente poderia usar aqui o Facade Facade não É Vamos ver Vamos ver o quanto vai tirar esse Facade aí Eita Tá, a gente tá com a vantagem De ataque Nice Eu acho que rola de a gente fazer mais um Sword Dance Que a gente vai tancar Vamos lá Vamos ver Segura, segura Boa Zeus Boa Aí Facade Atacou Ele Trocou? O que que ele fez? Tá O O Rojo tá desmaiado Beleza Aconteceu o que a gente queria Nice Eu acho que o Zeus Não Ele não é tão rápido assim Eu acho que ele vai Ele vai de base Deixa eu ver É, ele foi de base Foi de base Bom, então aqui a gente colocaria Muro e Soca Eu acho que agora Galera É a nossa chance Porque agora a gente usa o Gigantamax Na torcida Pra colocar o Internatus em breve Olha lá Foi embora Zero Hora tá aqui Vamos Quebra Isso Isso Ai, quase quebrou Quase quebrou Ai meu Deus Vamos embora Eternatus Ele colocou Eternatus Eu não acredito que ele colocou Eternatus Mais uma vez Ah, mas ele não vai conseguir atacar primeiro Não vai conseguir atacar primeiro Atacou primeiro Muro e Soca Você é maravilhosa É, aconteceu o que eu queria galera Aconteceu o que eu queria Que agora ele vai atacar primeiro com o Terremoto Mox tá ativado Já era Ele tem Close Comp Mas acho que a gente bate primeiro E E ganhamos Uuuuh De primeira aqui galera Maravilha Nossa, não sei se minha câmera ficou na frente Dos HP Espero que não Putz, eu vi aqui galera Vou subir um pouquinho aqui Desculpa Por causa das lives que eu fiz Na sexta-feira Sexta-feira não Eu tô doido Na quarta-feira Eu tive que mexer na minha câmera E coloquei muito pra baixo Desculpa Mas deu pra vocês verem meu HP Menos mal Ufa Os nomes dos Pokémon Você já sabe né E então aqui Contra o Morte A gente ganhou aqui A Pokémon Fera Master Ball A Hurricane Aqui Perderneiras A placa E é isso Caraca Que legal Agora Tem que Eu acho que vai dropar no chão aí Isso Dropou mesmo Deixa eu ver O que que a gente Vamos guardar aqui ó Galera Que da hora meu Tá vendo Pensando um pouquinho aqui Galera Funciona No final das contas Entendeu Essa é a parada Então assim Ao mesmo tempo que eu tava falando Gente É bom É por isso que eu tava agradecendo as críticas Porque as críticas fazem a gente melhorar mesmo Entendeu E no final das contas acabou Dando certo algumas coisas aqui Não sei se o convertido O pensamento que eu fiz do convertido Realmente Funcionou Ajudou Mas o Bipolar A Muriçoca Foi gigante E o Lacosta aqui Meus amigos Ajudou Ai cara E a Emili tava com 14 de vida ali ainda Que poderia quebrar alguma coisa Valeu Tava junto mano Que bom E agradeço Realmente Os comentários Assim O feedback construtivo Não vou falar negativo Porque todo mundo foi muito respeitoso Mas o construtivo Isso me motivou muito Eu fiquei pensando muito de ontem pra hoje Pensando assim Cara Eles tão É ruim Assim Ouvir algo assim Mas eles tão certos também Entendeu Então assim O que eu vou tentar fazer É me É pensar um pouco mais Antes das batalhas De raciocinar um pouco mais Nem que eu corte no vídeo Pra não ficar um pouco mais chato Né E nos próximos pokémons Tentar fazer aquela sinergia Que vocês tão Tavam me pedindo Só teve um comentário Que falou assim Que eu Eu coloco pokémon E espero ter sorte Em conseguir derrotar Não é sorte Não é sorte Eu penso sim Na velocidade Nos real bits No ataque de prioridade E tudo mais Eu penso nisso sim Não é que Eu torço Pra sorte não Tá bom Mas É só Fazendo essa correção aí Bom galera Então é isso Eu vou escolher A rota 2 Todo mundo já fez O Nofaxo Fez O Yuri Nilzinho A Nanda O sexto aqui ó Tá faltando um O Maginho Segara E o Nenha Então tá faltando Apenas um galera Aqui ó Na verdade o Segara Foi pra Você que assistiu o vídeo do Segara Ele foi pra rota 9 Mas na verdade A rota 9 Já tinha O Nenho Já tinha me avisado Então eu acabei colocando O Segara aqui na 8 Então tá faltando Só um aqui E aí Tipo de todos os participantes Que estão ativos Ainda na série Quem fizer aqui primeiro Que eu acredito Ou vai ser o Assas Ou vai ser o Starquinho A gente já libera Mas assim Mesmo que 9 participantes Já tenham feito O evento Eles podem fazer De qualquer jeito Aqui Pra ganhar Os itens Até porque tem um Gold Body Cap Aqui né Bom Enfim Vamos nessa Vamos aqui Olha aí Olha a Biju A Biju já tá quase 100% acesa Galera Quase 100% acesa Tá faltando um pouco Vou colocar a Perderneira Aqui Nice Que aí colocando Aqui ó Os fogos Aí daqui a pouco O que que vai acontecer Esse vidro aqui Ele vai ficar Completamente Laranja Como está Nos outros lugares Tá galera Aí Ai meu Deus Melhor eu sair daqui Ai Ai Vou deixar eu Aqui Comer um pouquinho Da maçã Come um pouquinho Da maçã Maçã Tá bom Vai pra casa Vai pra casa Aí Beleza Tá aí Cadê Aí galera Cadê Cadê a nossa Pra onde que a gente foi Ah lá em cima Lá em cima Então galera O que tá faltando Aqui ó É ali Que seria Aquele sexta Rota E quando acender Ali Aí O fogo Central Aqui de cima Da cabeça Vai ficar 100% Laranja Automaticamente Tá Então vocês podem ver Que no meio Não tinha nada Já acenderam De trás acendeu 100% Vamos voar lá Pra vocês verem Galera Eu não tava esperando Derrotar o Evil Morty De primeira Não tava No vídeo Eu tava esperando Tentar Ver outra estratégia E tal Mas no final Deu tudo certo Galera Então é isso aqui Que eu tô falando Pra vocês Tá faltando Só aquela beirada Ali Que é a rota 6 Aqui tá 100% Aqui embaixo 100% O de trás 100% E ali na metade Tá E aí como eu falei Pra vocês Daqui a pouco Vai ficar laranja Ali Aí ali fica no laranja Isso aqui Fica laranja E aí o Mewtwo Galera Vai ter a força dele 100% De volta E aí galera Não é É assim Vocês vão ver Podem esperar Alguma coisa Automaticamente Vai acontecer Com o Mewtwo Quando O biju Ficar 100% Vai acontecer Uma coisa Aqui na vila Esperem só Que vai ser bem legal De ver Tá bom Vamos dar uma olhada Agora Como é que ficou Nossa equipe Aqui Nossa equipe não Nossos chinchares Nossos burritos Porque pô Mó cota né Que a gente não dá uma olhada Aqui nos meus pokémons Vamos pegar aqui Tô orgulhoso Meus pokémons Desse time Que eu acabei pegando Aqui Ai não Apertei errado Apertei errado É aqui Não fala do meu time Não Não fala do meu time Não Vamos ver aqui 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 não deu Faltou o HP Então vai embora Lembrando que Eu já tenho 100% Eu tava querendo fazer Só os tamanhos Agora Se eu não conseguir Até amanhã Vai dos tamanhos Que eu consegui mesmo Nossa Esse aqui tá bem ruinzinho Esse ovo aqui Tá pior que aquele outro Que a gente pegou E esse aqui Do burrito Por favor Por favor Quase Especial defesa Tá ruim Mas tá bom Depois Vamos tentar aí Até no episódio de amanhã Tá galera E eu gostaria de avisar Vocês aqui Sobre os Os próximos ginásios Os próximos ginásios Galera Vão sair meio Em carreirão Tá Por que Agora bater mais um papo Sobre a série É que acontece Já passamos do episódio 80 E na verdade A série Minha previsão É que ele acabasse Ali mais ou menos No episódio 60 A 70 Ou seja A série durou aí Quase um mês a mais Do que eu tava esperando Por que que isso Não é tão interessante assim Como vocês podem ver O engajamento O alcance De todos os criadores Cai pela metade Isso é normal De qualquer série longa Tá Isso não é da Lenda dos Campeões Isso é qualquer série Do Minecraft Que for fazer Tá A galera vai deixando De assistir com o tempo Isso é uma coisa ruim Mas tudo bem Ninguém é obrigado a assistir Então com isso galera Eu vou agilizar os ginásios Tá bom Pra gente tentar Liberar os ginásios O mais rápido possível Depois tem a Elite 4 E a gente vai Pra Grande Liga Já nas próximas semanas Mesmo Tá Mas claro que somado Ao ginásio E tudo mais E os eventos A gente vai ter aí Os lendários Então cada um Vai correr atrás De seus lendários Fazer o rolê E eu espero que vocês Continuem apoiando Os criadores de conteúdo E assim a gente finaliza Nossa Lenda dos Campeões Certinha Tendo início Meio e fim Com toda a proposta Que a gente falou E tudo mais Peço desculpas aí Por ter durado Um mês a mais E isso vocês podem ter certeza Galera Os participantes que estão Fazendo até agora Porque eles estão Apaixonados mesmo Pelo Pixelmon Gostando de participar Da série E gostando do apoio De vocês Então você que quer Realmente que assim Quer acompanhar até o final Mais do que nunca Apoie os criadores de conteúdo Que estão participando Da série Tá bom O link tá na descrição Do vídeo Quanto aos outros Que não estão postando Galera Eu tentei falar com eles também Eles não me respondem mais Então eu tô no escuro Tanto quanto vocês Mas espero que eles me respondam Respondam em breve Tá bom Bom galera Obrigado Por hoje é isso mesmo Tá bom E aí no próximo episódio Vamos torcer aí Que os lendários Estejam ativos Só esperar aí O Starkinho Ou o Assassin Que são os mais ativos Do momento Terminar ali O evento Tá bom Sorria mais Pratico amor Por seus sonhos E a partir de amanhã A gente volta com os desenhos É nóis E fui Valeu